E aí meus queridos amigos, voltamos com Ark, agora Ragnarok, começando esse modo novo aqui de game, enfim, esse mapa novo aqui com dinos novos, aventuras novas e bichos novos, dinos, sei lá cara, coisas novas pra gente pegar. Cara, dá pra pegar areia aqui nesse jogo, não sabia disso, cara, dá pra pegar madeira no chão, mas tem uns bagulho meio diferente, o obelisco aqui pelo que eu vi não fica em montanhas, né, isso daqui fica no chão, foi onde eu respawnei, respawnei ali, pertinho aqui dessa área maravilhosa aqui, dessa área limpa, tá, é o mapa, no mapa eu tô aqui, tá, ó, se vocês quiserem saber, tá, eu deixei alguns itens ali na parte roxa, por isso que eu marquei, porque eu fiz, sei lá, deu mó treta aí, mó zoeira, bom, deixei lá, depois eu tenho que ir lá buscar. Eu comecei basicamente agora, eu só peguei algum carne, né, e fiz esse negocinho aqui pra eles, tá, eu trouxe alguns dinos, que vocês viram, pra quem tava acompanhando a série do Ark, normal, eu trouxe alguns, né, eu tinha pego três spinos, um ainda eu deixei no obelisco, pelo que eu vi ele não morre ou algo do tipo, então eu deixei ele parado lá. Tem uma fêmea aqui, Spino, tem o Spino Macho, tem o T-Rex, tem o Teresinosauro, é, ó, tem o, o, trouxe só esse Argentavis aqui, porque eu achei ele bonitinho, eu deixei, trouxe esses dois aqui, Raptors, e trouxe o Densis e Sábio Baryonyx, tá, Baryonyx é bom porque eu vou usar ele pra mergulhar na água, enfim, eu acho que eu vou usar ele mesmo porque ele respira embaixo da água e tal, ele só não é muito rápido, mas eu acho que vale já, eu vou tentar melhorar um pouco mais aí, pra eu ver o que eu faço, tá, no momento eu tô assim, ó, pra quem quer, quem quer saber, eu tô aqui, ó, de escudinho, peguei esse escudinho ruimzinho aqui, que eu tava tentando fazer algumas outras coisas aqui, os dinos aqui, eles estão no nível bem mais alto do que de lá, tá, eu já peguei Dodô aqui de nível 54, batendo no bicho, assim, 86, eles estão no nível bem alto, tá, e é isso aí galera, é nóis aí, valeu, obrigado por ter assistido o vídeo aí, é nóis, falou, vamos ver, vamos lá, vamos seguir aqui, eu tenho que fazer algumas coisas ainda, deixa eu pegar aqui, legal que eu esqueci de pegar meu óculos, eu não enxergo nada, forja de refinaria, tô fazendo metalzinho, pouco metal, né, mas a gente vai ter que fazer na, vai ter que ser na manha, eu acho que eu preciso de cinco de metal pra poder fazer a forja, né, forja não, mesa do ferreiro, cinco, cinco garotinho, preciso de cinco, e pedra e couro, com pedra a gente tem ali, metal também dá pra pegar aqui nessas pedrinhas, a gente só vai com a picareta em vez de um achado, pra pegar metal, tentar pegar metal, né, silix, 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 não, não quero silix, garotão, eu quero metal, pelo menos mais dois, aí, um metal, já que eu não tenho, não tenho muito, né, dois metal, pronto, já consegui dar pra fazer a mesa do ferreiro lá, mas ainda assim eu preciso de bastante O que que eu tô precisando de bastante disso, mano, eu tô precisando fazer o que, é, preciso fazer a cela, né, porque é muito difícil pegar comida pra eles, sem usar eles, entendeu, é, fica meio difícil, eu quero evoluir eles mais, pelo que eu vi aqui, os bichos são bem mais fortes, enfim, então é o que eu preciso fazer, é o que nós vai fazer agora, tá ligado, tio, tá ligado, Joe, é nóis, Joe, tá um garotinho, Lembrando, pra você que não tá inscrito no canal, já se inscreveu aí, ou caso já tenha inscrito, né, assistiu no sininho de notificações aí, beleza, caso não, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo aqui, é o primeiro vídeo do Ragnarok aí, pra quem tá acompanhando o canal aí, tem a série do Ark na Island, na ilha, quem quiser ver também tá lá, cara, é bem brisa, mano, sei lá, mano, tô gostando mais desse mapa aqui do que do antigo, se vocês quiserem saber, ele é bem mais, sei lá, É, é, divergente, é bem mais, tem bastante mais, tem mais coisa, tá, ele é, tem mais coisa, enfim, coisas bem diferentes do que no outro, não tem muita planície aqui, tem quase nada, lá também não tinha muita, mas, aqui não tem quase nada, só essa área aqui, eu acho que é a única planície que tem no jogo, sei lá, tem muita montanha aqui, demais, montanha pra caramba, na verdade. 4, 6, vou fazer aqui, couro, eu acho que eu não tenho couro nenhum, a não ser que algum bichinho aí pegou, porque couro por enquanto nada, como eu falei pra vocês, eu não usei eles ainda pra lutar, deixa eu ver se o Espino aqui, o Grandão aqui tem alguma coisa, porque ele tá forte pra caramba, deixa eu... Yes, ele tem... Bom, beleza, bastante carne também, né, alguém aqui tá sem carne? Ih, eu acho que vocês estão sem carne, não estão não? Não, bicho, eu não deixei ninguém não então, ah, tá bom, você que tinha deixado alguém sem comer? Tá sem comida? Mano, vocês não sabem a treta que deu, eu tive que pegar todos, que não tinha nada, que estavam todo mundo sem sela, eu comecei a entrar em pânico, eu falei, o que eu faço, é pá, eu comecei a ver uns bichos, qualquer bicho, eu me mandava atacar, ataca, 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 nossa, foi pesado, ficou pesado. Oh, meu Deus, esse bagulho é de pêlo, não vou pegar não, acho que já dá pra fazer a mesa do ferreiro, deixa eu ver, já tem quatro de metal fundido aqui, eu vou pegar mais um só e já é. Sete, nossa, queimou rápido, hein. Mesa do ferreiro. Vou colocar, mas não vou colocar aqui não. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Só pra, eu quero colocar mais dessas forjas aqui, eu não quero destruir o que eu fiz aqui já não. Minha cachorra tá latindo, minha cachorra não, né? Cachorra da minha grandmother, oh, caraca. Beleza. Vou guardar isso daqui, Vou guardar isso daqui, isso aqui eu jogo fora, isso aqui eu guardo, isso aqui eu guardo também, sei lá, isso aqui também eu vou guardar. Caramba, com outra pedra sílix. Tem pedra sílix pra caramba. Vou comer. E o que precisamos? Eu preciso fazer célula do espinossauro, só que eu preciso de pérola sílica, eu não tenho pérola sílica, eu preciso fazer célula do T-rex. T-rex, mosasauro, não, célula de tirano, plataforma de bronto, não, também não. Caramba, cadê? Célula de titanossauro. É, tem um titanossauro aqui pertinho, tá? Passei do lado dele, tava andando e eu falei, caraca, tio. Não, 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 cadê a célula do T-rex? Minha queridinha, fica na sua, para de me latir. Obrigado, nóis, hein? Cadê? Você não gosta de mim mesmo, hein? Eu passei pela sala do T-rex, nem vi. É, metal e fibra e couro. Beleza. Mais ou menos, não é muita beleza não, mas beleza. Só deixa eu marcar isso no mapa, porque até agora eu não marquei onde eu tô aqui. Vai que eu perco o lugar? Aqui é onde eu estou, né? Mas não é o que eu quero fazer. Vou marcar no mapa aqui, ó. É, latitude 52, vou pôr, vai. 52 Longitude, pera aí. Longitude Arroca! Fica quieta, cachorra, meu Deus do céu. Longitude é 37. Se alguém quiser uma cachorra, eu tô doando, tá? Você ouviu isso? Eu tô doando. É, acho bom ficar quieto mesmo. Bom, parou. É, beleza. Vamos lá. Eu preciso, cara, eu preciso de ouro, eu preciso de muita coisa. Deixa eu pegar aqui. Nossa, imagina se eu não tivesse pego dino nenhum, trouxesse dino nenhum. Ia ficar muito difícil. Olha isso daqui. Olha o tempo que demora pra matar um bicho desse. Olha isso. Ó, vocês têm noção. Eu falei que ela tá mais difícil. É, tá difícil. Tá nível 57. Bem difícil, na verdade. Tá difícil não, tá bem difícil. Eu sei onde tem metal. Só que tá bem mais pra lá. Bom, garotinho. Vou jogar o resto todo fora. Só ficar com pedrinha de metal. Pra lá você também tem grifo. Então eu vou ficar mais pra cá mesmo, por enquanto. Será que tem peixe aqui, mano? Essas pedrinhas aqui que normalmente não sei por que que sai mais metal. Olha lá, tá vendo? Essas pedrinhas ovaladas assim que sai mais metal do que a outra. Eu tô ligado, tá? Aqui que onde pega metal mesmo. Aquelas pedras brilhantes, enfim. Só que essas daqui, ó. Essas é de tiramento, sabe não? Ó, um, dois. Tá vendo? A pedrinha daquela que tem a mãe, ela saiu três. Minúscula. Na primeira batida, quase. Bem mais fácil tirar metal nessas pedras ovaladas. Isso aí por quê? As pedras... Normalmente são pedras mais próximas da arma. Pedra normal. Não sei nem quanto de novo. O negócio é pouco. Ah, mano. Esse bicho mexe o saco. Tudo bem? Ah, não. Boa, é como eu falei. Tem pouca... Pouca ataque. Pouca ataque não, né? Eu tenho quase trezentos de ataque. Porque eles estão no nível bem mais alto. Opa! Não cabe nem nada. É cavalo? Não é um barulho, parece. Não, não, não. Deixa eu jogar esse aqui fora também. Fora, fora. Deixa eu colocar pra fazer... Ah, não. Esse pássaro, mano. Meu Deus do céu. Que chato. Vai de novo. Vai, acaba com ele. Isso, garotão. Tem que matar mesmo. Correu? Agora vem pegar. Sai! Ah, pra quem não sabe, tá? O Baryonyx, eu falei de usar ele pra nadar. Porque ele respira embaixo d'água, tá? Por isso que eu falei disso, tá? Não é porque... Ele nada também. Ele não fica, tipo, chutando que nem os outros. Dá uma nadadinha. Então é bem interessante. A estamina dele também dura muito. Eu acho legal. Só preciso melhorar um pouco o meu carinha, né? Preciso fazer alguma roupa de mergulho, algo do tipo. Senão não vai dar, ó. Beleza. Pode ir couro. Uma madeira aqui. Mano, sério? Eu não sei por que. Eu falei que ia gravar agora. Ela começa a latir. Espero que eu não esteja dando preferência aí, porque tá a fogo. Deixa eu ver. Bom, os dois raptures já estão de cela. Deixa eu dar uma olhada o que tem pra lá. Filhão, assim, só subindo assim já ajuda. Ah, tem um voador. Esse tiozão aqui que é bocó. As partes mais baixas, será que tem assim? Perto da água, pelo que eu vi, perto da água normalmente tem mais metal, né? Não é, ou não? Aqui no Ragnarok. Não sei se eu tô falando certo, tá? Eu tô falando por falar. Não tenho experiência nenhuma nesse mapa aqui, não. Não sei onde tem as coisas. Vou ver. Nada. Nada também. Bom, porque não é tão longe da água onde eu tô. Do mar, né? Tá ali, ó. O mar. Pode ir uma mais arenosa. Eu vou ter que procurar onde tem metal. Teve um lugar que eu vi que tinha, só que é bem longe daqui. Voltar até lá? Nossa, mano. Aí é meio complicado, né? Toda hora tem que ficar voltando. Pra cá, deve ter algum lugar. Nem que impossível, mano. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha lá, achei. Tá vendo? Na água. Perto da água. Não sei por quê. Negócio mais brilhante aqui, ó. Metal. Estranho, né? Ou eu sou estranho pra assistir. Sei lá. Caraca, tem bastante metal aí. Nossa. Tiazinha, se estão atacando você, você faz o seguinte. Ataca de volta. Tiazinha, se estão atacando você, você faz o seguinte. Ataca de volta. Ah, mano. Tô ficando com raiva já. Vem aqui. Ah, mano. Para. Ataca de volta. Ataca de volta. Caramba aí. Que pena, cara. Não faz nada mesmo. Fica só me olhando. Eu tô apanhando lá. Ela tá nem aí. A se parar, pelo menos. Obrigado, senhor. Fica quietinho aí, vai. Vou pegar essa aqui só que não interessa. O resto eu vou jogar fora. Aqui também vou pegar, porque é interessante. Até pra pegar, capturar a dino. Pô, depois eu volto, vai. Se não fica muito peso. Ela já tá pesada. Tem mais ali, ó. Não é ouro aqui, ó. É isso aí, ó. Tem mais aqui no canto. Na verdade, faz sentido estar perto da água. Metal. Ou ouro. Aquela parte mais dourada, né? Que dá metal. Eu acho que faz sentido. É na minha cabeça, né? Na minha ideia, eu acho que faz sentido sim. Pera aí. É, faz sentido. Boa, passarinho. Vai, boa. Cara, até eu começar a pegar dino novo, mano. Eu preciso dar uma melhorada em tudo. Eu tô sem nada, sem equipamento. Eu consigo fazer essa armadura aqui bem fajutinha. Preciso de mais metal. Eu preciso da minha arma, saca? Pra poder pegar. Senão não vai. Eu tô querendo, cara. Vocês não tem noção. Eu tô querendo pegar o grifo, cara. O primeiro que eu acho que eu vou tentar pegar um grifo. Depois a gente vai passar pra dragão. Essas porra toda, mano. Vai ser fudida. Fica aí, o bostinho. Nossa, eu sou muito mal, né? Caraca, mano. Fica sentado, tio. Isso, fica aí. Se eu concordo, desce aí. Aqui já dá pra fazer umas selinhas, hein? Pra pegar mais metal, aí eu vou ter que pegar mais palha. 200 de metal. Lembrando que eu aumentei bastante, tá? O peso do meu personagem. Por isso que eu tô aguentando bastante peso. Beoleuza, agora eu preciso de palha. Eu não trouxe nenhum herbívoro, né? A maioria. Trouxe tudo carnívoro, quase. Tirando o Terezinossauro. Tirando o Terezinossauro. Vamos fazer a armadura pra ele. A armadura. Oxi, o que é esse daqui? Caramba. Vamos fazer essa... Cara, muito brisa. Do nada, barulho de água. Vamos fazer a cela pro Terezinossauro. Pra eu pegar fibra, enfim. É muito bom porque tem muita vida, cara. Dá pra usar ele pra pegadinha. Isso é bem interessante. Se eu comentar mais ainda ele. Porque, pelo que eu vi, eu vi isso aqui tão bem alto. Vamos fabricar de novo, cara. Mano, eu tava muito acostumado com meu corpo. Terezinossauro da água, essas coisas, cara. Nossa senhora, não vou ter que... Nossa. É feliz, hein? Aí é fogo. Massa. A gente faz... Essa área aqui, ó. É gigante, cara. Não vou precisar fazer um lixão. Saca? Vai ficar na hora. Vai ficar na hora. Vou fazer até... Vou fazer um lugarzinho aqui até maior. Mas... Aquela casa que eu fiz no outro game lá. Foi bem as coisas. Eu meio que fui fazendo, fazendo, fazendo assim. O que dava, entendeu? Ah, deu isso. A gente vai... Coloca uma escada e tal. Já tem algumas coisas. Eu já peguei um pouco de prática já. A gente vai pegando. Vai pegando experiência, prática. Depois a gente já... Tá fazendo as coisas. Fica mais fácil. Eu lembro que eu não comecei a jogar Warp Survival. Não sei quem acompanhou. Eu não sabia fazer nada. Exatamente nada. Eu pegava, fazia uns negócios nada a ver aí. E é isso aí. Teresinossauro tá pra cá, né? Deixa eu ver. O que eu preciso fazer pro Teresinossauro? Dinantossauro. Mosassauro. Girano não tá aqui comigo. Tussoteu não sei o que é isso. Quadsau. Menos. Megalanamento. Menos. Teresinossauro. Preciso de metal e madeira. Só mais isso, né? Mais o quê? O que eu já tenho, né? Preciso de mais metal mesmo. Bom, metal tá saindo aqui, ó. Rapidão, já vai ter aqui mais metal. Eu já fiz dois. Mas deixei ele. Depois eu pego tudo de uma vez. É mais fácil. Tá? Deixa eu dar uma olhada pra lá. Porque eu sabia que tinha grifo pra lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eles estão certo. Preciso de fazer espadas. Preciso de fazer um bagulho pra caramba. Ai, metal aqui. Oi? Que brisa minha, hein? É, como eu falei aí pra vocês. Não conheço muito bem. Depois ainda preciso ver de pegar o grifo, cara. Pelo que eu sei, é bom a gente fazer a armadilha, né? Eu lembro que eu joguei com um colega meu aí dos games aí. E ele me mostrou aí que é melhor colocar a armadilha. Bom, eu vou ter que fazer. Eu já imagino já como é que a gente pode fazer. Mas ainda vou... Como eu falei, preciso evoluir algumas coisas. Eu tinha visto um vindo pra cá. Por aqui, ó. Quando eu vim... Quando eu estava vindo, né? Bom, galera. De qualquer jeito, a gente vai procurar. Porque eu quero um. Vocês querem um. Nós queremos um. E é isso aí. Nossa, que básico, cara. Tem um gigantossauro aqui. Nossa, pertinho da minha casa. Que legal, cara. Nossa, que delícia, hein? Nossa, maravilhoso. Fico muito feliz. Que lindo você tá. Não, vou nem passar perto. Se me dar um ataque, eu acho que eu morro. Nossa, mano. Que legal. Sério mesmo. Muito legal, cara. Fiquei muito feliz. Fiquei empolgado até, não. Fiquei empolgadinho. O gigantossauro do lado da minha residência. Bastasse já, mano. É bem mais hostil, mano. Essa área, né? Que zoar, né? A área que eu consegui minha casa lá. Era bem isolada. Então ficava bem mais tranquilo. Mas aqui é bem mais hostil. Bom, eu não vi nenhum grifo por aqui. Eu tinha visto um grifo, mano. Pra cá. Quando eu tava vindo, literalmente, pra cá. Eu tinha visto um. Olha lá, ele lá, ó. Tá ali, ó. Ó, bonitão. Vermelho ainda, hein? Olha o garotão lá. Que que é aquilo dali? Anti-rex? Meio magro. Olha isso, cara. Não, eu preciso muito pegar isso. Preciso pegar um grifo, cara. Eu preciso de um grifo. Um grifo. Só que eu não vi nenhuma cela de tal grifo aí. Eu acho que tem nomes diferentes, né? Eu espero que tenha nomes diferentes, né? Porque eu também não vi cela de dragão nem nada do tipo. A não ser que tenha algum outro nome, né? Eles não sejam chamados de dragões. Enfim, sejam de outro nome. Não sei. Ou eu tô perdido mesmo. Porque no mesmo emgramas não liberou nada disso. Bom, beleza. Mas a gente vê desse tiozão aqui. Liberou, só que eu ainda... Até agora eu não sei como eu vou pegar um bicho desse. Tentei pegar lá no Isla, no Isla. Com nível 4, acho que ele tava. E me matou rapidinho. Rapidão. Me matou assim. Parra, morri. Não teve nem crise, cara. Me matou muito rápido. Tem outro grifo pra lá. E tem um T-Rex biônico. Porra, que é? Um T-Rex, cara? De metal? Pera aí, mano. Pera aí. Deixa eu pegar esse negócio aqui rapidão. Ninguém vai ver. Rápido. Opa. Opa. O nível. Opa. Aconteceu. Vou pegar isso daqui que é interessante. Ainda mais agora. Vou pegar a calça. Vou pegar isso daqui. Vou pegar isso daqui também. Beleza. Vamos dar um rolê? Olha, mano. É um T-Rex robô. Olha que da hora. Ah, ele vai matar um outro ali. Putz, eu queria pegar você, cara. Se ficar vivo, cara, eu volto pra te pegar, cara. Fica tranquilo. Que eu te salvo, cara. Fica suave que eu te salvo. Pra você ficar vivo. É um T-Rex biônico. Carnotaurus. Os Carnotaurus que antes lá eram de boa pra matar, agora aqui já tá ficando mais complicado. Ficou, né? Não está ficando. Ficou mais complicado. Bom, basicamente, meus queridos, eu tenho que passar níveis. Eu tô precisando aumentar muito mais o meu nível. Eu mexi nas configurações, como eu falei no fim do Island, de lá que a gente jogou. Eu falei que esse daqui seria bem mais difícil. Porque aqui lá tava mais fácil. E como eu já trouxe alguns genetes que já estão no nível bem mais alto. Então, não fica muito razoável deixar tudo no nível fácil, né? Não fica muito legal. Entendeu? Então, ficou um pouco mais difícil. É a vida. Tá? A gente vai seguir assim. Temos que evoluir. É nóis. E isso é re. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Tá? Eu preciso dar uma melhorada aqui na minha casa. Eu trago pra vocês no próximo vídeo aí a casa um pouco mais melhorada. E eu tô precisando fazer meus equipamentos de novo. Beleza? Agradeço a audiência de quem assistiu. Um abraço. Obrigado. Valeu. É nóis. Tchau. Tchau.